Estamos aqui em frente à prefeitura de Rotenburg, mais uma cidade que foi muito atingida pela guerra e se recuperou mantendo sua originalidade, inclusive com uma muralha em sua volta. O prefeito Dieter Kohler nos recebeu e eu aproveitei o deputado Elton Weber, claro, o nosso porta-voz aqui na Alemanha para conversar com o prefeito. Nós estamos aqui em Rotenburg, Alperkauber, como prefeito da cidade, que nos recebeu gentilmente com os nossos lugares e eu vou perguntar a ele, estamos aqui no pré-da-prefeitura, inclusive, o que ele entende da importância e se é importante mantermos esses laços e também os nossos passos. Muito bem, Sr. 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 Sr.